Fala meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo no canal do Góri. Hoje é mais um dia como outro qualquer se não fosse pelos detalhes. Os dias se dividem uns dos outros pelo nome e também pelas coisas que acontecem. Desculpe a escuridão que estamos aqui vivendo, mas vamos para mais um vídeo do Góri. Eu quero primeiramente agradecer a a presença de todos vocês que vêm no nosso canal. Deixa like, comentário e é like, comentário só e as visualizações, claro, que vocês têm que ver os vídeos. Quem vê os vídeos, obrigado, viu? Os novos pessoas que estão chegando vendo nossos vídeos, muito obrigado a vocês! É nós! Vamos ver o que temos para hoje, 25 de julho. Hoje 25 de julho, dia 206 no calendário gregoriano, 207 no bissexto, no ano bissexto. Esse ano não é coisado, não é bissexto? Não, não é? Então tá bom. É, faltam 159 dias para acabar o ano. O ano já está indo para o brejo. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer o fúnebre para o ano, porque o ano já está indo para o Beleléu. Mas tudo bem, hoje tem um monte de coisa, hein? Tem dia que quando não tem nada, os cara inventa, que nem, né? Ontem foi o dia da iluminação elétrica. Tem até o dia da iluminação elétrica. Eu acho que vai ter um dia que não vai ter nada. Como o Leandro Ferreira Bonecos falou, será que tem dia para todas as coisas? Eu acho que tem dia para todas as coisas, Leandro Ferreira Bonecos. Bip, câmbio, over. Vamos lá, então. Hoje é dia do colono, dia do escritor, dia do taxista, também dia do motorista, dia da mulher negra, dia dos viajantes, dia do carreteiro e dia internacional da agricultura familiar. Mas o dia de destaque de hoje é o dia do motorista, o dia do motorista. Motorista, motorista, olha o poste, nananana. Você sabe essa musguinha, você já cantou essa musguinha na escola, né? Você está ligado que essa mão minha aqui está coisada e essa está mais coisada. Então, eu preciso de uma luz aqui na minha frente, né? Eu tenho uma luz aqui, eu tenho uma luz aqui e tem uma luz ali. E tem uma luz lá e tem uma luz ali. Aqui? Olha, tem uma bem em cima de mim. Mas faltou outra bem aqui, ó. Aqui assim, ó. Se tivesse uma outra luz aqui ia ficar da hora. Dia 25 de julho comemora-se o dia do motorista, também o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Por que o São Cristóvão e também dos taxistas? Eles falam principalmente dos taxistas? Porque os taxistas é mais coisados, os taxistas é mais taxistas, então eles é mais, né, coisados. De acordo com algumas lendas, não sabe se é ao certo, se é verdade ou não. Disco São Cristóvão era um gigantão, grandão, que ele seguia, fazia todos os negócios, mas ele seguia. Diz que ele seguiu um deus errado. É, diz que ele seguia o deus lá, que não tinha nada a ver. Aí, depois ele falou, não, peraí, eu tô dando beiçada, eu tô seguindo o cara errado. Aí ele pegou e começou a seguir o deus certo, o deus-deus mesmo. Porque ele sempre foi caridoso, sempre ajudou as pessoas, mas fazia do jeito errado. Aí ele começou a fazer do jeito certinho. E por que que ele é coisado o negócio do motorista? Diz que ele, depois, quando ele começou a ajudar os povos, ele ficava ajudando as pessoas atravessadas de um lado do rio pro outro. E diz que numa dessas travessias, diz que ele eu sei que tem gente que não vê, negócio de imagem, mas você já deve ter visto a foto do São Cristóvão. Ele é um santo vermelhão, com a roupa vermelha, com um menininho aqui na costa. Então, aquele lá representa o menino Jesus e o grandão representa o São Cristóvão, que hoje é padroeiro dos motoristas. E também dos transportes, em geral, que anda de roda, né? Moto, bicicleta e todos esses negócios. Porque o São Cristóvão, ele, se eu fosse falar com o São Cristóvão, eu falava, São Cristóvão, você só protege os motoristas de carro que tem gasolina, dos Jeep Compass, dos Toyota Corolla. E você não vai proteger os Fusquinha? Você não vai proteger as Mobilete? Você não vai proteger essas bicicletas barulhentas do capeta que faz barulho na casa da gente, que põe motor agora, que ninguém respeita ninguém? Amém? Vai proteger. Pode ficar cegado vocês que fazem barulho com a bicicleta? Pode ficar cegado que ele vai proteger vocês também. Tá bom? Então, é isso daí. Hoje é dia do motorista, dia de São Cristóvão e todos esses outros dias que eu citei anteriormente, ok? 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 Vai que se eu virar essa luz aqui, me ajuda ou não? Deixa eu ver se me ajuda essa luz aqui. Luz, não desilumina lá atrás. Olha, meu Deus do céu, que maravilha! Mas eu não consigo mais segurando essa luz aqui. Eu vou deixar ela aqui, ela fez uma sombrinha ali, não vai dar certo. Ô, Luiz, eu preciso agora fazer uns negócios pra suportar essas... suportar, ó. Pra segurar essas luzes. Luiz, fica aí, filha, por favor. Fica aqui, querida. Ah! Agora minhas duas mãos tava branca, ó. Eita, negócio! Vamos lá, então, para os nascimentos desse dia 25 de julho, tá? A Madalena de Médici... Vocês sabem o que eu pus a Madalena aqui, né? Ela é uma nobre italiana. Era, né? Uma nobre italiana. Eu não sei. O que é nobre, gente? Sabe porque tem dinheiro? É, só tem dinheiro. Ela nasceu no dia 25 de julho de 1473 e foi para o Beleléu em 1519. A Beatriz Segal. Quem sabe o que é a Beatriz Segal? Os mais velhos conhecerão aquela novela... Vale tudo. Quem matou Odete Reutemann? Ela era a Odete Reutemann. Ela nasceu em 1926, no dia 25 de julho e foi para o Beleléu em 2018. O Wilton Franco, produtor, diretor e apresentador de televisão, que foi para o Beleléu em 2012, mas ele nasceu no dia 25 de julho de 1930. Lembrando que ele foi também, por muito tempo, diretor do programa Os Trapalhões. O Neila Torraca faz aniversário hoje. Ê, Neila Torraca, velho de guerra. Quem que assistiu a... Como que chamava a novela? Acho que a novela chamava Final Feliz. Ele ficava dentro de uma bolha lá, dentro do negócio. É, esse negócio. O Neila Torraca... O Neila Torraca tá quebradíssimo. Tá parecendo arroz de quinta categoria. É, parecendo que ele era de terceira, mas ele tá online ainda. E amanhã... E hoje também... Hoje, né? É hoje. É hoje. Tem que eu marco uns negócios no papel aqui já para usar o mesmo papel para o outro dia, tá? Em 1970, num dia como hoje, 25 de julho, aniversário do Guilherme Briggs. Quem sabe quem é o Guilherme Briggs? Quem sabe quem é o Guilherme Briggs? Eu não vou falar. Escreve aí nos comentários. Tem que saber quem é o Guilherme Briggs. Ainda mais num dia tão... Uns coisas tão conectados que o meu dia de hoje. E agora vamos para o momento Beleléu. Show! Hum! Momento Beleléu é um oferecimento do canal Explodindo a Vaca. Informamos as pessoas que outrora padeceram, passaram desta para melhor num dia como hoje. Hoje, 25 de julho. Foi para o Beleléu num dia como hoje, em 1985, Carlos Gagliardo Ele que nascerá em 1973 Em 1999 perdíamos Rony Koscegas, humorista nascido em 1940 Quem sabe quem é o Rony Koscegas? O Rony Koscegas, eu não sei, eu não marco aqui as coisas Eu fui pelo meu instinto, acho que meu instinto galerístico tá coisado Eu acho que ele era o seu galeão com bica Era aquele da calma, cocada Era ele, o Rony Koscegas, eu acho que é esse cara aí E também o nu, galeão com bica E para encerrar em 2009 perdíamos Zequinha Eu pus Zequinha aqui porque o meu apelido aqui na vila também é Zequinha Então ele era um futebolista, um ex-jogador de futebol brasileiro Que nasceu em 1934 e foi para o Beleléu em 2009 Vamos ver se tem alguma coisa interessante para esse dia de hoje Temos coisas interessantes para o dia 25 de julho No dia 25 de julho de 1908 A Jinomoto é fundada Aí tem um detalhe aqui O Kikunai Ikeda da Universidade Imperial de Tóquio Descobre um ingrediente chave do caldo de sopa de combo O glutamato monossódico e patenteia um processo para fabricá-lo E consequentemente ganha muito dinheiro Ele era muito esperto, os japoneses são muito inteligentes Em 1909, Luiz Bleriotti faz o primeiro voo através do Canal da Mancha Com uma máquina mais pesada que o ar Entre Calais e Dover Em 37 minutos E isso para o tempo era uma coisa muito interessante Em 1953, a criação do Ministério da Saúde brasileiro Eles criaram lá em 1953, mas não pôs para funcionar ainda Vocês do governo, se quiser pôr o Ministério da Saúde para funcionar Ilegal, para ajudar as pessoas que precisam de remédio Porque tem gente que não precisa de remédio E tem Tem que não precisa de vaga no hospital E tem Não estou falando que tem os que pagam Estou falando os que não pagam Eles não precisam Não precisa Que jeito de dizer Tem que entrar na fila com todo mundo Mas não Como eles tem uma graninha Eles pagam e passam na frente das pessoas Não pode, daí Aí vai entrar no nosso momento beleléu Antes da hora Os que não pagam, credo Em 1976, o programa Viking Através da Viking One Tira a famosa foto Rosto de Marte Você digita aí no Google Como é que é? Fala Joga no Google Você digita lá Rosto de Marte Vai aparecer a foto Tirada de Marte Aí tem uma cara lá Com os olhos pretos Uma boca O cabelo E coisa Brinco Tudo Piercing Tem tudo esse negócio aí E para encerrar Em 1978 O nascimento de Louis Joy Brown Você sabe quem é Louis Joy Brown? Eu vou dar um tempo para você Você tem 5 segundos para responder Parecendo que é um negócio que morre, né? Mas não é o momento beleléu mais Em 1978 Louis Joy Brown foi o primeiro ser humano nascido Após uma fertilização in vitro Ou FIV Como era chamado no tempo Bebê de proveta Porque antes não era normal Esses negócios Você pegar o coisa de um homem Pegar o negócio de uma mulher Misturar aqui Depois colocar na outra mulher Para sair o bebê Tinha que ser da maneira natural Que as crianças não precisam saber agora As crianças vão ficar sabendo Depois que o papai Que a mamãe vai explicar Quando você tiver a idade Não é para saber agora Mas vocês ficam sabendo Que pega um negocinho A sementinha do papai A sementinha da mãe Mistura as duas sementinhas Faz uma massinha Põe no negócio E a mamãe Coisa lá E depois sai o bebê Mas tudo bem Um dia vocês ficarão sabendo Crianças Apesar de que as crianças Que assistem os vídeos Do meu canal São crianças de 70 anos De 30 De 40 De 20 Tá tudo sabendo já E em 2002 O sistema de vigilância Da Amazônia Inaugurado pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso Inauguraram também Mas não colocaram Para funcionar O sistema de vigilância Da Amazônia Não é mais o Fernando Henrique Cardoso Agora o Bolsonaro Não sei quando você está vendo esse vídeo Mas quando eu fiz esse vídeo Era o Bolsonaro Que era o presidente Se vocês quiserem Colocar para funcionar Duas coisas O Ministério da Saúde do Brasil E também o sistema de vigilância Da Amazônia Vocês ficam à vontade Não tem problema não Se eu já tiver ido Para o Beneléu também Se eu já tiver morrido Se vocês quiserem Continuar colocando Que aí vai ajudar outras pessoas É isso daí E eu não marquei O nome das pessoas Que vêem o meu canal Ai meu Deus Eu não marquei aqui Era para não ter marcado E agora não dá para ver Aí no canal Ai meu Deus Vamos fazer assim Eu vou ver pela mente Porque tinha 5 comentários No meu vídeo hoje Sabia? No vídeo Hoje No vídeo de ontem No vídeo do dia 24 Que é o dia O que foi mesmo? Iluminação elétrica Vamos ver se eu lembro Alfa Leninha O canal lá do meu serviço Alguém comentou Com o canal do meu serviço Lá o Centro Espírita Amor e Caridade Deixa eu ver quem mais Acho que a Zuzita A Zuzita comentou Dá 3 né Dá 3 Vai dá 3 Falta 2 hein Faltam 2 Faltam 2 Eu não vou me lembrar Mas vocês comentem aí Que amanhã eu mando Eu mando um alô do Abrado Ó Quem comentou no vídeo Do dia da iluminação E eu não falei aqui Fala o nome Nesse comentário Que no vídeo do dia 26 Eu vou deixar o link Do canal de vocês Na descrição do vídeo Ok? 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 Então agora nós vamos embora Acabamos uma gravação Meu cachorrinho me deixou gravar O meu moleque não está aqui A minha mulher também saiu E nós vamos embora Muito obrigado pela presença Espero que você tenha ficado até agora Deixe para nós um like Deixe também o comentário E veja o vídeo do canal do Gory Veja mais um, dois, três vídeos Se você gostar Você se inscreve Não se inscreve Se você não gostar não Porque aí vai dar trabalho Vai ficar cobrando mil Para ir no seu canal E eu não sou muito Desses negócios aí Clica nos vídeos Que vai aparecer aqui Vai aparecer uns vídeos aí Quatro vídeos eu vou deixar aí Depois você clica E é nóis Ok? Ok? Ok?